dá um salve então todo mundo aí gostamos olha o live dá um salve eu quero ver todo mundo mandando um grauzão quem vai mandar pra mim lá gravar esse menino aqui é bom toma de dois tá deu ruim olha o senhor não sai daí olha o senhor machucando hein pelo amor de Deus olha o senhor não sai daí nossa tomada de donzada olha diz o menor que vai mandar um grauzão muito louco ele tá só pôndo a corrente da bicicletinha vai mandar o puro olha onde é que vai já tá saindo já e essa bike muito louca do correio toma essa daí ficou diferente viu Zé parabéns ficou doida viu cuidado menininha o menor passou muito louco pegou a negra e pôs na garupa mas não cabri então acabei tanto a fã dele toma peguei o puro o puro lá vem os menor olha meu Deus do céu cadê a negra os menor é foda negra bafo a negra olha negra cala a boca nossa menor nossa já pulou pro banco toma ó já vem mandou o automático olha o senhor donna narra aí narra aí senhor donna nossa olha o senhor neguinho não cala a boca porque que esse cara foi dar esse microfone pra esse aí olha lá microfone é pra você falar não é pros caras é pra você engolir aí com a boca olha o meu Deus do céu aquele RL de chinelo arrebentado tome só na Bahia que você vê isso esse menino é bom ó olha o meu que é bom esse menor é do nem sei se eu peguei RL de disco nossa olha aqui esse microfone cabe nessa boca sua toda cabe cabe o menor é bom vai menor lá vem o menor vem devagar menor ai credo se enfrentar o menor é solto toma ai você entra vai lá no youtube você vai e tira a foto olha só o menor manda outro que eu não gravei não esse menino é solto tá tem que pressar pra fazer barulho olha ó o menor olha o tamanhozinho que que pegou o menor é esse comecei um negócio lá achou que você não tava vindo ia gravar eu sou blogueiro de polícia olha quase vai menor para a thumb para a thumb deu trava vai de novo que vai acertar ai viado vai dar batida nossa meu deus quase que eu gravei uma batida olha o menor sem freio sem freio tá rapaziada o menor vai ficar solto olha diz o menor que agora ele vai mandar o puro ai credo arrasta na mão de dois diz o menor é solto mesmo ó toma olha o bonde vai toma ai menor cuidado meu deus olha olha esses menor é o cão espamando infelizmente infelizmente estraga a pessoa dos outros se o negueba não pegar um trem do jogo e não estragar é nem vem entendeu é nem aí não cadê o Xanoma Xanoma tá lá na distribuidora ó você aí que não pegou aí o bilhete procurar a Taizinha pra aqueles que já pegaram lembrando que esse ano ó o menorzinho vai tirar nosso amigo aí Felipe e nosso amigo tem pouco 37 eu acho que eu vou sortear a outra a galera ali a galera do 37 tá aí ó o ganhador ganhador ganhou o que? caluz oficial toma com a minha foto tá feliz menor? esquece então toca na minha mão deixa eu dar ideia nos seis nós vai tá autografando aí pra vocês certo? e no final aí depois que acabar todos os prêmios eu vou tá mandando minha blusa aí pra vocês falou autografada com meu nome tamo junto rapazes e a saizinha pra mim tá força nossa não é foda viu essa querem soltar a mão tá na minha mão pra me encambilitar eu tô com medo nossa nossa tô fodido é o encontro já é não sei que hora já tá de noitão acabou que eu peguei a bike do mano ali tá ligado perifinha maladinha tava sentando uns grauzinhos vou deixar a tankzinha pra vocês aí só tem que o menor também gravou pro Instagram gravou em pé tá ligado aí pro viado gravou e deitado aí foi gravou em pé aí fica a tankzinha aí com o pai vai voltar daqui a lá aí vocês viram aí tem que acertei meio que de carinhozinho rastando a mão querendo aproximado aqui na baile só tem sorreta vai ser a desculpa minha sabe como é que os menores é ruim credo os meninos é ruim chandão chandão adverte seus graus são comuns ah é comum vale que eu sou ruim vai lá e manda uma automática não meu tênis meu tênis não pode arrastar não ah tênis entendeu ah e se se chinelo 46 aí é forma grossa olha lá ó os meninos é solto só só o Rian SP ele é o filho do Rian olha lá ó os meninos é bons eles é solto solto bom lá então vamos lá não sei o que eu sou eu vou filmar os dois toma toma vai vai pode não o braço fora toma paio olha lá os meninos é tentados meus que esqueça cara Meu Deus, dá um gerinho, dá um gerinho, dá um gerinho, dá um gerinho, vamos lá. E aí, Xandão, manda um salve aqui. 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 E aí, Xandão, manda um salve aqui, mano. E aí, Xandão, manda um salve aqui. E aí, Xandão, manda um salve.